Música Nessa segunda-feira, o candidato do PRB à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomano, atravessou a cidade de ônibus e metrô e aproveitou para responder as ataques que vem sofrendo os adversários durante a campanha. No último deles, o candidato Fernando Haddad, do PT, atacou em vídeo a proposta de Russomano para o transporte público e o rotulou como um candidato sem experiência. Russomano afirmou que os ataques são ridículos e refletem desespero. Enquanto andou de ônibus de São Mateus, na Zona Leste, até o Jabaquara, na Zona Sul, ele se defendeu também das deduções feitas pela campanha petista, que afirma que com a tarifa proporcional, quem morasse na periferia pagaria mais para chegar ao centro da capital. Segundo o candidato do PRB, o teto para a tarifa será de R$ 3,00, valor pago atualmente por todos os usuários do metrô. Russomano explicou como vai funcionar o sistema de tarifa proporcional. O usuário terá que passar o cartão nas catracas quando for entrar e quando for sair do ônibus, pagando apenas pelo trecho percorrido. Para ele, esse sistema seria o mais justo. Já o candidato do PSDB à prefeitura participou de um evento na Associação Comercial de São Paulo. José Serra defendeu o debate sobre o julgamento do mensalão na campanha eleitoral e relacionou o suposto esquema de compra de votos no Congresso ao estilo de governar do PT. Em palestra aos empresários, ele afirmou que os petistas levaram o patrimonialismo para suas administrações e que o partido representa a vanguarda do atraso e disse ser natural que o tema seja usado na campanha municipal. Sobre o líder nas pesquisas, Celso Russomano, Serra fez críticas pontuais. Ele indicou que o candidato do PRB se apresenta como autor da operação delegada em uma data posterior à sua criação e criticou a inexperiência dos postulantes à prefeitura, afirmando que governo não é curso de graduação ou pós-graduação. Indiretamente, também atacou a proposta de Russomano de cobrar uma tarifa de ônibus proporcional à distância percorrida. Segundo Serra, é a coisa mais regressiva que já viu na vida. O candidato do PT, Fernando Haddad, esteve no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, que fica no Carindé, na Zona Leste. Durante a visita, ele voltou a explorar o que considera ser o ponto fraco do líder nas pesquisas, Celso Russomano, a falta de um programa de governo detalhado. A Haddad afirmou que a candidatura de Russomano equivale a um produto sem manual de instruções e termo de garantia, referindo-se à história de seu adversário como apresentador de um programa de defesa do consumidor. A Haddad voltou a comparar o voto em Russomano a um salto no escuro e a eleição de Celso Pitta, político lançado por Paulo Maluf, que hoje apoia o petista. Durante a visita ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Haddad foi abordado por três estudantes que o reconheceram como ex-ministro da Educação do governo Lula e fizeram críticas à infraestrutura do prédio. Haddad agradeceu pelo relato e disse que encaminharia as críticas. O petista afirmou que, se eleito, fará uma nova unidade do Instituto na Zona Norte da capital, trará um campus da Universidade Federal de São Paulo para a Zona Leste e construirá 31 polos da Universidade Aberta do Brasil, centros de formação de professores da escola pública. À noite, Haddad participou de um debate no Instituto Insper.